Música Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar É o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Por você Mas como é grande O meu amor O meu amor